Olá, bem-vindos a mais um Ao Final da Semana. Portanto, a minha promessa tinha sido procurar durante o mês de Agosto não falar de política nestas nossas conversas e é isso que vou fazer. Hoje será o último, ao final da semana, que vamos ter e depois já será na Ronde Rê, em Setembro, em que já estarei autorizado por mim próprio a cortar na casaca dos nossos governantes. Eu hoje queria falar um bocadinho de Psicologia e queria falar de Educação das Crianças. Pois bem, fala-se muito que esta é a geração mais bem preparada de sempre e quando se referem a isso, referem-se, nomeadamente, à Educação Formal. Porque eu penso naquilo que diz respeito aos chamados Soft Skills, que é formas de estar, nós, muita vez, temos a geração menos preparada de sempre. Isto porquê? Porque esta geração é educada a julgar, pela primeira vez, temos uma geração que é educada a julgar que pode ser o que quiser na vida. E, infelizmente, não é assim. Se eu quiser jogar futebol como o Cristiano Ronaldo, eu não consigo. Se eu quiser dançar tão bem como uma estrela do bailado, eu não consigo. Ou seja, nós temos que cultivar uma cultura de esforço e que as pessoas procurem e tudo mais, mas temos que habituar as pessoas a lidar com a frustração. E, muitas vezes, o que acontece nesta geração é que as pessoas não estão preparadas para lidar com a frustração. Porque, assim, há milhões de crianças a quererem ser o melhor jogador de futebol do mundo. Se nós pensarmos até por definição, haverá-se cair uma que lá vai chegar e vai haver muitos milhões que não vão lá chegar. E quem diz futebol diz outra coisa, que é muito difícil que o meu filho seja o melhor aluno, o mais bonito da escola, o melhor no futebol e por aí fora. Portanto, acho que uma das coisas mais importantes que está a falhar, atualmente, é aprendermos esta geração a lidar com frustração. Ou seja, eu quero, naturalmente, que os meus filhos sejam as pessoas mais felizes do mundo. Isso faz parte. Mas, para eles serem as pessoas mais felizes do mundo, eu tenho, justamente, que lhes ensinar que algumas vezes vão tentar e não vão conseguir, algumas vezes vão ser injustos com eles e que ele tem que aprender a lidar com isso. Eu penso que, em termos de educação, há duas coisas fundamentais que um pai, uma mãe, tem que dar. Por um lado, esse ensinamento que, digamos, prepará-lo para o mundo e a segunda coisa será, peço desculpa, amor incondicional. Uma criança tem que sentir que é amada de forma incondicional e que, mesmo que ela falhe em determinada coisa, que esse falhanço é uma aprendizagem e que tem por trás um pai ou uma mãe que o amaram sempre, que estarão sempre com ele. Muitas vezes as pessoas veem a preparação para a frustração da vida e o amor como duas coisas, digamos, dissonantes. Mas essas duas coisas acabam por ser uma só para termos pessoas mais felizes no futuro. É inevitável que vão ter um chefe parvo, vão sofrer de uma injustiça aqui e ali, vão ter uma série de expectativas não realizadas e que as pessoas saibam ser felizes com essas expectativas. Penso que é um desafio maior que se põe às atuais gerações. E pronto, cumpri a minha promessa. Não falei de política durante o mês de Agosto. Cá estaremos para a semana, com a tesoura já bem afilhada, prontos para falar de política. Até lá. Boa semana.